Alô? Desculpa aí pessoal, eu achei que a palestra era 5h45. Não, mas vamos lá. Falar um pouco daquele título gigante, banco de dados, papapá. Minha ideia hoje é... Quem aqui é desenvolvedor mesmo, trabalha com desenvolvimento? Beleza. Tem algum DBA aí ou não? Beleza. Você trabalha com o quê? Postgres, Oracle? Beleza. Bom, o foco da palestra hoje não é DBA, eu não vou entrar muito a fundo com o banco de dados, até porque eu não tenho tanta propriedade assim para falar sobre o negócio. A ideia é o quê? A maior parte dos problemas que a gente tem com o banco de dados é porque o desenvolvedor usa errado. Por quê? Porque a ideia é que ele conheça estrutura de dados, conheça uma penca de coisa para poder consumir isso de uma forma mais sistêmica através do banco de dados. E normalmente isso não é o que acontece, né? Então a minha ideia hoje é tentar apresentar todos esses conceitos, mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona, o que que vira uma SQL e vira dentro do banco de dados, como é que a coisa é executada para a gente conseguir modelar melhor um banco, conseguir trabalhar melhor com as coisas dentro dele. Tá bom? Então, eu prefiro que as perguntas sejam feitas na hora. Eu vou tentar ficar fazendo essa de robô aqui toda hora para ver quem levantar a mão. Mas quem puder, chama a minha atenção aí de algum jeito. Só não tira a roupa, por favor. Tem homem pra caramba, né? Então, chama a atenção de algum jeito e faz a pergunta na hora que a dúvida surgir. E por favor, façam a pergunta. Nenhuma pergunta é idiota, cara. Eu vou tentar seguir uma linha de raciocínio que eu bolei, mas a melhor linha de raciocínio é a de vocês, cara. Então, se vocês puderem colaborar com perguntas, ótimo. Tá bom? Meu Twitter. Quem quiser depois meu e-mail, pede, porque eu costumo colocar só o Twitter, mas eu descubro que tem gente que não usa o Twitter. Para mim, eu não cogitava essa possibilidade. Hoje eu cogito. Tá bom? Então, vamos lá. Quem aqui usa MySQL? Oh, beleza. Porque todos os exemplos, tudo que eu citar, a não ser que eu diga o contrário, eu vou falar referente a uma SQL. Provavelmente, quando eu não disser nada, a maior parte das coisas se aplicam também a outros bancos. Mas como elas se aplicam, esse é o problema. Tá bom? Mas o importante é entender o conceito, entender como aquilo lá está funcionando. Por exemplo, como funciona a arquitetura de um banco de dados? Eu tentei dar uma simplificada para englobar a maior parte dos bancos de dados. Então, aqui eu englobei os dois que eu conheço bem, que é o SQLite e o MySQL. A arquitetura aqui é semelhante para os dois. Não dá para ver as setinhas aí, mas eu vou tentar descrever para vocês. Dá para ler o que está escrito nos blocos ou nem o que dá para ler? Dá? Beleza. Primeiro ali é o Connections. Então, a gente tem um cara que faz o random de autenticação e de todas as conexões. No caso do SQLite, ele não precisa de autenticação. Por quê? Porque a porcaria do banco de dados escreve em um arquivo de texto. Se em um arquivo de texto você tem acesso, por que você vai querer autenticação em cima disso? Entendeu? Não tem muita lógica. Então, a parte de autenticação sai um pouco do SQLite. Mas, a gente tem um cara trabalhando com as conexões, trabalhando com o pool de conexões. Varia de banco para banco. No MySQL, eu não sei como o Postgres funciona, o Firebird, o Work. No MySQL, como é que funciona? Cada conexão é uma thread. Depois que você conectou, a thread fica aberta. E aí você consome esse cara aí. Tá bom? Então, cada conexão é um processo diferente, filho do processo de mundo MySQL. Tá? Esse cara aí se comunica com quem? Ele se comunica com o parser de SQL e com o query cache. Tá bom? O query cache, ele guarda os caches que as suas SQLs vão fazendo. Ele pega os resultados e mantém na memória os selects mais usados. Obviamente, ele só faz cache de select, certo? Não tem como fazer cache de outra coisa. Tá? O parser é um cara que transforma a linguagem SQL num programa propriamente dito. Tá bom? Muitas das pessoas esquecem que a SQL é uma linguagem de programação. Ela é uma linguagem de programação, você tem que saber como ela funciona, você tem que saber as particularidades do banco pra saber como o programa melhora lá. Como transformar a SQL num programa melhor e mais performático. Tá bom? Você precisa saber disso, cara. Não tem atalho aí pro negócio. Não tem receita de bolo, não tem. Varia de banco pra banco. Por isso que é comum a gente ter o DBA especialista num banco de dados só. Porque depende de como ele armazena o dado, de como ele trabalha com o pool de conexões, de como o cache dele é feito, o warm-up, mantido e por aí vai. Tá bom? Cada banco tem um tipo de configuração. E as coisas são bem especializadas. Até aqui, essas duas primeiras camadas aí de cima, costuma ser isso aí. Costuma variar muito. Daí pra baixo a coisa fica preta. Então daqui pra baixo, no MySQL, como funciona? A gente tem o Query Optimizer, que é o cara que faz o quê? Ele analisa as coisas que são independentes do Storage Engine. Transação, apesar de ser implementada na Storage Engine, o MySQL, o MyZam, por exemplo, ele não tem transação. A gente vai ver mais pra frente. Eu vou decorrer mais pra frente. Mas ele não tem transação. Mas se você escrever um SQL com transação ali no meio, ele vai executar. Por quê? Porque quem analisa esse cara é o Optimizer. Tá bom? O Optimizer, ele tenta fazer o uso de índice e por aí vai. Então vamos lá. Eu esqueci que tinha isso aí. Então nos Conexions a gente analisa o ALF. A SQL é analisada no Parser. Transforma num programa dentro pro banco de dados, né? Pro SGBD analisar. E o cache? O que acontece? Você escreveu uma SQL, ela tá no cache, ele nem vai pro Optimizer. Beleza? Se não, vai pro Optimizer. E esse cara analisa. Índice, analisa o que ele precisa da query e analisa o que ele precisa consumir do Storage Engine. Tá bom? Ops. O Storage Engine é um problema no MySQL por quê? Ele é um problema e é uma solução. O MySQL foi desenvolvido pra ele ser um banco de dados plugável, completamente plugável. Eu consigo pegar uma Storage Engine de outro banco de dados e usar aqui? Consigo. A SQL, você falou que fica armazenada no cache. O SELEX. Certo? Eu queria saber o seguinte. Isso é pra cada conexão ou geral? É geral. Ele tá abaixo do PUD Conexões. Ele tá abaixo. Ele nunca é específico pra uma conexão só. Ele aproveita o cache. Exatamente. Todo mundo escutou a pergunta dele? Beleza. Então, o MySQL tem diferentes Storage Engines pra diferentes propósitos. Pensa nos Storage Engines no MySQL como se fossem tipo de dados. Você não cria uma coluna numa tabela do tipo inteiro e uma coluna do tipo data? Pensa no Storage Engine pra isso. Pra que serve aquela tabela? Eu consigo especificar um Storage Engine pra cada tabela ou pro banco inteiro. Eu vou decorrer mais pra frente os tipos de Storage Engine que a gente tem numa SQL. Tá ok? Putz, voltou tudo, né? Beleza. Até então, todo mundo tem essa arquitetura na cabeça? Meu, tatua essa merda dessa arquitetura na cabeça de vocês, porque a gente vai usar isso o resto do negócio inteiro. Tá bom? Tenta entender aí onde tá cada componente e onde cada componente se comunica com o outro. Mais importante, eu acho, é o Optimizer com os Storage Engines aí. Tá bom? É o mais interessante. Pra que a gente usa um banco de dados? A gente usa o banco de dados pra trabalhar com armazenamento e leitura de dados. Tá bom? Por que que na arquitetura o cache tá ao lado do penser e não... Ele tá... Na arquitetura, o cache tá do lado do parser, porque quem faz o acesso ao cache é o Connection Pool. Certo? Pensa no seguinte, cada camada, ela não tem como pular e não tem como o Connection Pool falar com o Optimizer. Entendeu? Muito menos com o Storage Engines. A gente vai entrar no diretório da plataforma. Onde que a gente vai instalar na plataforma. Agora ficou bom pra caramba. É claro. Você entendeu? Pensa... Cada camada se comunica só com a camada adjacente. Só com a que tá embaixo dele ou a que tá em cima. É por isso que ele tá do lado do parser. Porque quem se comunica com o cache é o Connection. E o parser comunica com o cache... E o connection faz acesso direto ao cache. Meu, dali pra frente ninguém mais se comunica com o cache. O Optimizer não se comunica com o cache. O Storage Engines não se comunica com o cache. Entendeu? Não, você deu... Beleza. Aonde que são armazenados os dados? No último cara ali, no Storage Engines. Então, quando você faz um select, o seu select ou o seu insert percorre todo esse caminho até chegar no cara ali. Tá bom? Mais alguma pergunta relacionada à arquitetura aqui? Eu vou tentar explicar cada componentezinho mais pra frente um pouco. Tá? E no final eu tentei deixar um espaço... Vou tentar deixar um espaço maior no final pra gente perguntar. E a gente volta, se for possível. Acho que... Depois que a gente vê a arquitetura inteira, tudo, fica mais fácil de entender. Tá? A gente trabalha com... Com banco de dados pra armazenar dados, certo? Pensa no seguinte. Pensa numa pessoa. Quando você conversa com uma pessoa... Você tá... Requerindo a atenção dela, certo? Pensa nesse ato de requerer a atenção do cara. O canal de comunicação que você tem como um lock. Pra que que servem os locks? Um lock é útil por quê? Todo mundo trabalhou com banco de dados aqui. Todo mundo você fez pelo menos um select e um insert, né? Na vida. Tem alguém que nunca fez nada disso? Beleza. Pensa que você faz um update na mesma coluna da mesma linha. Vamos supor, eu quero fazer um update na senha do usuário com a ID 1. Pensa que dois caras fazem esse update no mesmo tempo. E aí? Quem faz esse update? Quem tem a atenção do banco? Quem faz esse cara... Quem faz esse cara... Quem executa a query? Sendo que as duas queries estão sendo executadas no mesmo tempo. E aí? Pra isso serve um mecanismo... Tem esse mecanismo básico de lock. O lock é usado em todo o banco de dados. Em todo. Em tudo que você puder imaginar tem lock. Então o que acontece? Quando você faz um update numa linha, ele fala o seguinte. Fala, meu, trava essa linha pra mim. Ninguém mais edita. Quando alguém tentar editar, ele fala, cara, tá com o lock e eu não consigo editar. O cara que tentar mexer, ele não consegue. Quando que o lock daquela linha de escrita sai? Quando que você consegue atualizar aquela linha? Depois que os índices foram atualizados e depois que o dado foi atualizado. Tem um conceito aí, uma receita matemática. Beleza? A diferença importante entre os locks que vocês precisam entender é que a gente tem lock de read. O que é o lock de read? Meu, fiz um select. Eu tô colocando aquele recurso daquela tabela pra mim. Ele não é exclusivo. Várias pessoas conseguem fazer vários selects ao mesmo tempo, na mesma tabela, nas mesmas linhas, sem nenhum problema. O lock de escrita é exclusivo. Ou seja, ele vale pra um cara só sempre. Você tá fazendo update numa linha ou numa tabela? Meu, dependendo do banco, o lock pode ser feito na tabela inteira. Ou seja, você fez update numa tabela, ninguém mais consegue fazer insert no update naquela tabela ou delete enquanto você estiver fazendo isso. E tem o de linha. Se você fizer update numa linha, ele trava só aquela linha, todas as outras continuam sendo manipuláveis. Beleza? Lock de escrita é exclusivo. Isso é importante. Enquanto alguém tá com o lock ali, dependendo do nível de granularidade que o banco implementa, você não consegue mexer no cara. Tá bom? Como é que eles controlam aí? Por que que existe esse lock? Por que que existe essa técnica de lock aí? Por que que esse cara aí existe? Para seguir essa conformidade aí? Esse padrão que os caras estabeleceram. Todo banco de dados que se chama... Se chama banco de dados, que ele recebe o nome de banco de dados. Por quê? Porque ele segue conforme esses caras aí. Quem não costuma seguir esses caras? Os NoSQL da vida, eles simplesmente falaram, meu, isso aí não é importante para a gente, não. Tá? Mas o MySQL, o Postgres, ou todos os outros relacionais, seguem esses quatro princípios aí. Eles seguem os princípios de atomicidade. O que que é atomicidade? Quando você faz um insert, esse seu insert, ou essa sua transação, esse seu update, ele é isolado de todas as outras operações do banco. O que que isso significa que ele é isolado? Se não der certo, ou se der certo, significa que só essa operação deu certo. E só essa operação não deu certo. Todo o resto continua rolando. Você entendeu? O servidor continua trabalhando normal e por aí vai. A consistência diz relação ao quê? Porque, cara, depois que você inseriu o cara lá, depois que você alterou, ele sempre sai de um estado consistente para o outro. Ele nunca tem o estado do meio ali. Você nunca vai conseguir enxergar o estado intermediário entre a coluna não está atualizada ou o meu insert não está ali ainda. Você entendeu? Ele sempre se move de um estado consistente para o outro. Ele sempre está bonitinho esperando ali para você trabalhar. Caso contrário, ele te avise. Ele fala, meu, tem um lock, eu não consigo fazer. Ou ele fica esperando o lock sair. Normalmente é o que acontece. Tá bom? O isolamento diz o quê? Todo mundo já mexeu com transação? O que que é uma transação? Você faz o insert, update, delete e agrupa esses caras numa transação. O que que isso significa? Olha, enquanto você não mandar o banco comitar as mudanças dessa transação, essas informações que você está alterando, ninguém vê essas alterações. Isso é o isolamento. Tá bom? A sua transação, o seu insert, o seu conjunto de alterações, ele é isolado de todo mundo. Independente de quem esteja conectado no banco. O cara não consegue enxergar, a não ser que você quer que ele enxergue com o commit ou com o rollback que você volta ali às mudanças. Tá ok? E a durabilidade é aquilo lá. Cara, eu inseri alguma coisa, essa coisa eu vou conseguir consultar ela quando eu quiser de volta. Certo? O dado vai ser mantido ali independente de qualquer coisa. Se o autor desligar, se o autor não desligar, se ele cair ou não cair. Então esses caras aí garantem... Na verdade, esses quatro caras aí são motivos porque a gente usa um banco de dados e a gente não escreve num CSV e consome ele. Esse princípio ACID aí é o que impede de não existir a zona de cada um implementar o seu banco de dados. Tá bom? Cara, chegar nesses caras aí é um pé no saco. É difícil. Um cara que escreve um banco de dados e tem... Puta, acho que uma pessoa que dá pra falar isso, acho que o Richard Hipp, que é o cara que fez o SQLite. Ele escreveu um banco de dados? Cara, esse cara merece aplauso porque não é uma tarefa simples não. Tá bom? De uma pessoa só fazer. É muito conhecimento agregado. Todo mundo entendeu esse princípio aí? O ACID? Então se você usa um banco de dados que é ACID Compliance, ele segue essas regras aí. Tá bom? Falei de transação, vamos falar um pouquinho mais delas aí. No caso do MySQL, a transação é suportada pelo Optimizer, pelo Parser, mas quem implementa é a Storage Engine. O que que isso leva? Pode acontecer do Storage Engine não implementar a transação e você achar que tá usando e você não tá usando a transação. É o caso do MyExam. Vou decorrer mais pra frente as diferenças entre o Storage Engine. Como é que uma transação se parece? Todo mundo consegue ler aí? Isso aí? Você começa uma transação por padrão, no caso do MySQL. Todo comando que você manda pra ele, ele considera como sendo uma transação isolada e com auto-commit ligado. Ou seja, você mandou um comando, ele vai começar uma transação, vai executar e vai comitar aquele comando logo em seguida ao término. Beleza? Tem como você mudar isso, como assim na maioria dos bancos. Mas por padrão MySQL, ele considera que todo comando que você manda tem um comando implícito no final dele. Aqui a gente tá começando uma transação. O que que isso significa? Cara, não manda essas mudanças pro banco até eu te avisar do contrário, até te avisar pra mandar. O que que eu aviso? É esse último comando aqui, é o commit. Então aí a gente tá fazendo o quê? A gente tá selecionando o valor, tá dando o update na poupança, aumentando o saldo dele na poupança, com o valor que a gente selecionou, e tá subtraindo do saldo da conta dele o valor que a gente jogou na poupança. Beleza? Por que que a gente colocou isso numa transação? Porque, cara, não pode, em hipótese nenhuma, acontecer dele ter o valor na poupança e continuar tendo o valor dele na tabela de conta corrente dele ali, certo? Isso aí não pode acontecer. Essa operação, apesar de acontecer em tabelas diferentes, serem diferentes comandos, eles precisam acontecer todos juntos. É pra isso que serve a transação. Então aí a gente tá transando, quando você deu o commit, significa que o quê? Porque, olha, meu, se o banco te deu o retorno ok ali, ele te falou, beleza, tá tudo atualizado e todo mundo vê essas mudanças ao mesmo tempo. Enquanto você não der o commit, ninguém enxerga essas mudanças além de você. Se você dá um select ali no meio, no saldo, você vai ver que o saldo continua não atualizado até que a gente dê o update nele. Mas só você que detém a transação. Tá ok? Tá claro isso pra todo mundo? Beleza. Pera aí. Pera aí. Pera aí o chato agora, né? Não, é só porque é o seguinte. É porque você usou na primeira consulta um ID de um cliente que não é o mesmo nas outras consultas. Exatamente. É. Erro meu. É isso aí. É isso aí. Não. É isso aí mesmo. O ID do cliente tá errado, mas era pra ser o mesmo. Tá ok? Mais alguma pergunta? Eu trabalho com Postgres e daí eu uso sempre Begin de vez em Start Transaction. Tem alguma diferença? Não. Não. O Begin também funciona no MySQL. É exatamente a mesma coisa. É a sintaxe, cara. É igual uma linguagem de programação. Todo mundo tem for, mas algumas implementam de um jeito ou de outro. Ou if. É exatamente a mesma coisa. If. O Begin funciona no MySQL também. Agora, eu não sei qual dos dois é o padrão. É o ansia. Alguém sabe qual dos dois é o padrão? É o Begin. Beleza. Então o padrão, o ansia é o Begin. É que o MySQL ele é cheio dessas, né? Pra ele ser plugável, ele tem as maninhas deles assim. A SQL dele é bem fora do padrão antes, cara. É bem... Não entendi, cara. Eu não escuto. Não dá pra escutar, velho. Aceita? Então, beleza. Tá claro pra todo mundo que é a transação. Pra que ela serve e pra aí vai. Beleza. Lembra do S de lá? A gente começa a ter algumas coisas chatas, né? Que o S de resolve pra gente no banco de dados. Por que a gente não implementa o banco de dados? Vamos supor. A gente tem um dado ali, certo? Como é que funciona? Pensa que esse bloquinho de dado aí é uma linha... É a linha de saldo do usuário 1 lá. Ou do usuário 3, 4, 5, 6. Certo? É bem o saldo dele essa linha aí. A gente vem e faz o update. Beleza? Vem um carinha e vem e faz o update. Vem outro carinha e faz outro update. Tá bom? Vem outro carinha e faz outro update. E aí vem... Três carinhas e faz o update ao mesmo tempo. E aí? O banco resolve esse negócio aí? Com uma técnica que eu vou tentar explicar um pouquinho mais pra frente. Mas ela não é complicada de entender. Ela é complicada de implementar, né? Então ele resolve esse problema de concorrência aí e garante que as três queries sejam executadas e o dado final seja exatamente o dado que você espera depois da execução dos três updates aí. Do mesmo jeito que você fizesse isso. Do mesmo jeito que esses três updates concorrentes fossem uma transaction. Pensa que a gente tivesse quatro queries aí. Três updates rolando em cima do mesmo dado e uma transaction rolando aí em cima do mesmo dado também ao mesmo tempo. O banco consegue resolver esse estado movendo ele sempre de um estado consistente entre o outro. Se alguém fizer um select no meio dessa galera aí também, ele vai ter o estado consistente aí. O banco vai esperar com o lock. O pior caso é o lock, né? O pior caso é eu locar, o banco, alguém ter que esperar as alterações pro banco conseguir me devolver. Esse é o pior caso. Mas normalmente ele nem precisa de lock, tá? Pra fazer isso. Deixa eu beber uma água, peraí. Putz, eu tava desesperado pra você ir com a água. Então, beleza. Esse é o problema de concorrência que ele resolve. Se a gente resolvesse isso, como é que a gente resolveria com o lock? Meu, alguém tá fazendo update, ninguém mais faz update, faz o próximo, faz o próximo, faz o próximo. Como é que ele faz pra resolver isso? Esse problema de concorrência de todo mundo fazer update ao mesmo tempo, sem lock. Ele usa um algoritmo chamado Multiversion Concurrence Control. Meu, quem implementa esse cara no MySQL? Os Storage Engines. Tem Storage Engines que não implementa e trabalha só com lock. Tá bom? Isso, você perde um pouco de performance, tá? Mas esse cara aí, ele funciona basicamente como? Todo dado, ele tem um ID de versão. Todo mundo já usou sistema de controle de versão? Quem usou sistema de controle de versão, tá bem familiarizado com isso aí, cara. É basicamente, é em cima do controle de versão que esse algoritmo trabalha. Todo dado, ele passa de uma versão pra próxima, pra próxima, pra próxima e isso é sempre incremental. Tá bom? E é em cima disso que esse algoritmo trabalha. Tá bom? Cara. Já que é tão similar assim ao controle... Já que é tão similar ao controle de versão, teria como recuperar um dado que sofreu update? É, um dado que foi alterado com update, você teria como recuperar antes de ser... Antes de ser alterado. Você recuperar o dado como ele era antes de ser alterado. Tá, peraí. Você tá perguntando se você fez um update numa coluna, por exemplo. Você alterou o saldo do cara lá. Você tá perguntando se tem como obter o saldo anterior? Não se você não salvar algum tipo de histórico. Não se você não fizer algo pra que isso aconteça. O que que é fazer algo? Tem uma tabela de histórico pra guardar o histórico, pra você conseguir voltar o estado no estado anterior. Mas depois que a mudança foi feita, você não tem como... Controle de versão, a gente pode voltar... Então, mas ó, o controle de versão aqui, ele só existe pra evitar o lock do dado. Pra evitar que quando duas pessoas acessem ou alterem o... Pra quando duas pessoas alterem o mesmo dado, evita que uma fique esperando a alteração da outra. É só pra isso que serve o controle de versão aqui. Entendeu? Isso é completamente transparente pra você, cara. Tá bom? E ainda bem, porque é insano esse controle de versão dos caras. Tá ligado? É como ele controla. Tá bom? Então, não. Você não consegue voltar. Tá ligado? Eu só coloquei esse cara aqui por causa de uma coisa. Quando você, por exemplo, no MySQL, veja o cara que implementa esse MVCC. Ou, quando você for ver outro banco, por exemplo, o SQLite implementa isso. Isso significa o quê? Cara, ele usa muito menos lock e, por consequência, as respostas pros usuários vão muito mais rápidas. Tá bom? O cara não precisa ficar esperando ali a resolução daquela query. Tá? Vou passar por uma... A maioria aqui usa MySQL, né? Vou passar por uma lista rápida dos storage engines aqui. Todo mundo sabia que o MySQL suporta vários storage engines ou tem gente que nunca nem escutou disso? Nunca nem sabe, não faz nem ideia do que seja isso, que usa MySQL. Tem alguém que não faz ideia do que seja storage engine? Beleza. Então, vamos lá. Uma storage engine, ela serve pra quê? Como você vai armazen... Como o MySQL vai armazenar aquele dado? Varia de storage engine pra storage engine. As duas principais do MySQL e que estão disponíveis... Aí, a principal é a Maisam. Essa é a principal. Essa é a padrão. É que, se você não especificar, é provavelmente essa que você está usando. Tá bom? Esse cara não implementa lá o MVCC. Ele tem... Ele tem algo parecido, mas é bem distante. Tá? E ele salva os seus dados em dois arquivos. Principalmente lá no diretório data do MySQL. Onde é o diretório data do MySQL? Vê no seu arquivo de configuração lá no MyCNF lá. Ele salva dois arquivos. Um com a descrição da tabela e o outro com os dados. O bacana desse cara é que você consegue pegar esses arquivos... Como é que você faz o backup de uma tabela Maisam ou de um banco Maisam? Você pode pegar esses arquivos e salvar eles direto. Você não precisa dar uma SQL Dump. Por exemplo. Essa é a vantagem. O formato de arquivo é agnóstico ao processador. Pode ser um PowerPC, pode ser de um processador de 64 bits. Ou de 32. Tanto faz. Tá bom? Isso... Eu posso falar... Como eu posso falar pra vocês? 90% dos casos, nas demais storage engines ou nos outros bancos, nos demais bancos, isso não acontece, cara. Você não consegue copiar o arquivo e usar ele de novo. Tá bom? Isso é uma peculiaridade aí do Maisam. Tá? Vou descrever os principais aqui. Eu fiz uma listinha dos principais, cara. O Maisam, que é o que eu tava falando até agora, ele tá disponível em todas as as funções do MySQL e é a padrãozona. Ele não suporta a transação. Aquele begin lá, ele não suporta. O que acontece se você escrever um select em cima de um banco ou de um banco que só tem tabela Maisam? Meu amigo, ele não vai dar erro. Mas ele vai executar e vai dar um commit após cada SQL destrutivo que você tá mandando. Tá bom? Ele não dá erro. Ah, mas e se eu tenho tabela que é Maisam e tem inodb que suporta a transação? Meu. Mesma coisa. O inodb, ele vai manter a transação. O que for Maisam, ele vai mandar as alterações ali assim que você terminar de digitar SQL. Deu enter, ele alterou. O tipo merge, ele funciona pra quê no MySQL? Você consegue unir... As tabelas tem que ser idênticas, mas você consegue criar uma tabela em cima de 10 outras tabelas que tem o mesmo formato. Tá bom? Pra que que isso serve? Meu, você pode usar pra data warehouse. Você, puta, distribui várias tabelas em vários arquivos diferentes, né? Cada arquivo tá num servidor, num storage diferente, porque é muito grande. Mas chega um momento que você precisa fazer um select em todo mundo. Beleza. Esse cara serve pra isso aí. A gente tem o archive. Todo mundo trabalha com um sistema que tem que manter um log das coisas? Todo mundo... Já gravou log em banco? Alguém já gravou log em banco aqui? Beleza. O melhor cara pra fazer isso é esse archive aí. Por quê? Você dá update em algum log? Ou dá um delete? Você só dá insert, certo? Beleza. Esse cara é feito pra esse... Bom, você pode dar update, né? Nada te impede, mas... Você perdeu o propósito do negócio. Esse archive, ele serve exatamente pra isso. Ele tá só disponível nas versões acima da 4.1, tá bom? E na 4.1, inclusive... Hoje a gente tá na estável, na 5.5 da MySQL, quase saindo a 6 aí. Então, provavelmente, se vocês usam uma versãozinha recente, nos últimos 2, 3 anos, vocês têm esse cara aí. Tá? O bacana dele é que ele guarda os dados já comprimidos. Você não precisa comprimir a tabela. Tá bom? Então, por padrão, ele já vai ocupar menos espaço. Pouca gente sabe desse cara aí, que o MySQL suporta. Ele tem uma storage engine chamada CVS. CSV, desculpa. Pra que serve esse cara? Cara, você cria uma tabela e aponta essa tabela pra um arquivo CSV no sistema operacional. Ah, é. Os dados vão estar no CSV. É isso aí. É pra isso que serve esse cara. Pra que é útil? Cara, acho que todo mundo passa por isso. Se vocês não passarem, vocês vão passar um dia. Eu te garanto pra vocês. Garanto. O cliente joga pra vocês um Excel e fala, meu, eu preciso importar isso no banco. Tá ligado? Ó, esse cara serve exatamente pra isso, cara. Ele serve exatamente pra isso. Converte o Excel num CSV. Cria a tabela no formato do CSV, beleza. Aí você consegue fazer um select nessa tabela e insert nas que você precisa. Tá bom? Esse cara aí é muito subutilizado. O Memory, ele é o que ele diz. Ele é uma tabela somente de memória. Ele nunca vai escrever nada por disco. Tá bom? Qual que é o problema? Desligou o servidor, você perdeu todos os dados. Mas as tabelas continuam existindo. Beleza? Isso é útil em diversas maneiras. Pra manter sessão, pra cache, sei lá. Alô? Mas normalmente o uso principal dele é mesmo esse uso intermediário. É de guardar estado e por aí vai. Detalhe, né? Nenhum desses caras suporta a transação. Então, se você usa um deles e tá trabalhando com transação, desencana. A transação aqui não tá rolando. Aí a gente tem os caras que usam transação. Opa, errei lá. O NDB cluster tem. Mas vamos chegar nele. O INDB. O INDB, ele foi feito, cara, pra substituir o Maisam. Por quê? Porque ele é transacional. Ele tenta poupar muito o sistema de lock, de row, pra evitar escrito e tudo mais. Só que, por que que ele não substituiu? Porque o Maisam é mais rápido na maioria dos casos. Tá bom? Na maioria dos casos o Maisam é mais rápido. É por isso que ele não substituiu. Hoje, se vocês puderem escolher e você precisar de transação, esse é o motivo de você escolher o INDB. No Maisam, a grande maioria dos casos é melhor e mais rápido. Tipo de tabela federated. Pra que que serve esse cara? Vamos supor que você tem um banco aqui em São Paulo e um banco em Curitiba e você precisa acessar uma tabela lá de Curitiba. Como é que você faz? Você se conecta no banco, né? E se você precisa fazer isso constantemente, cara? Você faz um scriptzinho que fica acessando e inserindo os dados do banco. Beleza? Se o banco de lá for o MySQL, você faz o quê? Você cria a mesma tabela que você tem lá no seu banco aqui e aponta ela com conexão pra lá. Você vai estar fazendo o SELECT lá, o INSERT lá e não aqui. Tá bom? Problema de conexão de rede, o servidor de lá cair ou daqui cair, meu amigo. O problema é seu. É por isso que esse cara não é muito utilizado. Tá ligado? Tipo, sou sorry. Se der um problema de conexão, ele pode... Ele dá que não tem conexão com aquela tabela. Ele perguntou o seguinte, se eu posso misturar dois storage engines. Vou completar a sua pergunta. Você pode misturar dois storage engines no mesmo banco de dados, não na mesma tabela. A mesma tabela não pode ser archive e CSV ao mesmo tempo. Você entendeu? Na hora de criação da tabela, você escolhe. Você vai falar, não, esse cara é um CSV. Beleza. E a outra tabela de log é um archive. Beleza. E as duas estão no banco, sei lá, CMS ou WordPress. Pode. Eu respondi a sua pergunta ou não? Tá bom. O federate só existe acima do 5.0. Cara, ele é extremamente mal documentado. Todas as vezes que eu... Eu juro por Deus, cara. Eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que tentou usar isso de todas as formas possíveis. Imagina assim, tipo, cara, pelo amor de Deus, isso é bom, vamos usar, tá ligado? Eu desisti. Não conheço ninguém que usa esse cara assim em ambiente estável de produção, tá? Só para transferência esporádica de dados e por aí vai. Então, o problema da federate é o seguinte, cara. A maior parte do problema desse cara... Onde está o problema da federate? A gente vai ver mais para frente como os índices funcionam. Mas o maior problema desse cara aí está na performance, cara. Como você não está selecionando alguma coisa no banco do local, está em outra tabela, o optimizer tem um pouco mais de trabalho para otimizar aquela query. Então, cara, se você fez um join com uma tabela que é federated, meu amigo, e sua preocupação é performance, meu amigo, se enforca, tá ligado? Porque você não está preocupado com performance. Tipo assim, entendeu? O maior problema desse cara é esse. Esse é o primeiro problema. Aí depois vai lá, puta, caiu o banco de lá. Como é que você sabe? Você não sabe. Você sabe a hora que você faz o select e o bagulho não retorna. Entendeu? Houveram atualizações significativas na última versão e eu fui preguiçoso e eu não o vi ainda. Mas os caras disseram que isso melhorou muito, tá ligado? Mas o muito deles precisa ver o quão muito foi. Mas isso aí sempre foi meio esquecido aí pelos caras. E aí a gente tem outro cara aí, outro storage engine que é muito específico, cara, que é o NDB Cluster. O NDB Cluster é de uma empresa que a MySQL AB ou a Sun ou a Oracle comprou, né? Não sei em que parte da história foi comprado o NDB Cluster. E agora ele está incluso aí. Ele é usado exclusivamente para outra disponibilidade. Quando você tem um servidor master com uma penca de slave, tal, tal, tal. Então você faz o NDB Cluster aí e todo mundo usa esse tipo de storage engine. Tá bom? Ele é muito particular. Muito particular. Eu nunca usei esse cara. Assim, usei. Eu testei, vi como é que ele funciona. Levantei aquele banco de dados do MySQL e o Sakila lá nos caras, vi como é que ele funciona. Mas, meu, foi até onde eu cheguei. Eu nunca usei efetivamente esse cara em algum projeto. Tá? Disponível a partir da 5.0 e sim, ele suporta a transação também. Tá bom? Há alguma pergunta até agora ainda, pessoal? Não olhei, não? Beleza. É só para saber se o storage engine pode ser mudado em uma tabela já criada? Você pode mudar com alter table? Cara, eu não tenho certeza. Eu nunca fiz isso, não. Pode? Então tá. Você pode mudar o storage engine. Eu nunca fiz isso, cara. Eu nunca fiz isso. Então você pode mudar, sim. Beleza. Ah, boa pergunta, cara. Mas, peraí. Aí você tem um problema. Mudar o storage engine de uma tabela, ele vai implicar automaticamente na reconstrução dos índices ou não? Dependendo do índice que você usa, sim. Cara, eu preciso fazer o teste, porque eu tenho certeza que eu tenho algumas perguntas em relação a isso aí, tá ligado? Eu tenho algumas dúvidas. Porque tem tipo de índice que o storage engine não suporta. Você entendeu? Se você muda, você tá usando esse tipo de índice e muda, por exemplo, pro Myzan que não tem. Muda do Myzan que tem Futex Search pro Inodb que não tem Futex Search. E aí? O que acontece com esse índice? Entendeu? Ele simplesmente não cria ou ele te levanta um erro? Eu não sei. A gente pode fazer depois e a gente vê o que acontece. Tá? Mas, mas dá. Então, dá. Mas o que acontece com o índice, eu não sei. Bom. A maior preocupação de quem usa o banco de dados e o maior gargalo é performance, né, cara? Quem já teve problema de performance com o banco de dados aqui? A grande maioria das pessoas. O problema de performance começa a surgir quando? Quando você começa a ter muita linha numa tabela. Tá bom? As pessoas costumam perguntar quanto, por exemplo, o MySQL suporta de linhas. Cara, tem tabela no MySQL reportada que tem mais de 100 tera de uso. Tá bom? Então, meu amigo, ele suporta a linha pra caralho. Tipo, bilhões de linhas. Então, ele suporta a linha pra caramba. Tá bom? Se você não consegue consultar uma tabela que tem muita linha, é um problema de arquitetura seu e de mau uso de índice e por aí vai. Porque ele suporta sim. Tá? O que é importante notar aí antes da gente começar a entrar em índice aí? Use o tipo correto de dado pra coluna que você tá criando. O que é usar o tipo correto de dado? Cara, se você não precisa de um inteiro muito grande, usa o TinyInt, tá ligado? Que é um inteiro menor. Pra guardar a cor em RGB. Você não precisa guardar o inteiro, porque ele vai de 1 a 255. Então, usa o TinyInt. O problema é resolvido, tá bom? Por quê? Porque o banco aloca menos espaço pra aqueles caras. Normalização e desnormalização. A ideia da normalização é a seguinte. Se você seguir as regrinhas normais lá, o banco considera que essa arquitetura é a padrão e ele vai tentar todas as otimizações possíveis e imagináveis em cima dessa arquitetura. Tá bom? Então, ele julga o quê? Que, cara, você tá fazendo as coisas de um jeito normalizado. Tá bom? A desnormalização é válida quando? Quando você começa a ter problema de performance entre os relacionamentos que não tem jeito, né, cara? Você tem muito relacionamento, às vezes compensa você ter uma tabela inteira desnormalizada com os dados que você precisa ali, com um ID só e uma penca de dados. É muito mais rápido do que esperar ele fazer todo o relacionamento. Beleza. A via de curiosidade, o MySQL foi criado pra resolver esse problema aí. O MySQL foi criado pra ser um banco de front-end pra um Oracle ou pra um Postgres da vida. Você cria uma tabela inteira desnormalizada, daí vem do MyZanC, a storage engine padrão dele, que ele não suporta a foreign key o caramba, não suporta relacionamento. Então, você guarda uma tabela, uma língua e sona ali com uma penca de coluna que você seleciona primariamente pela primary key. E assim começou MySQL, e aí ele virou esse negócio que é hoje. Tá bom? E até a hora que eu comprar, né? Fora essas regrinhas aí, cara, o que a gente pode fazer? Criar índice e criar partição. Como é que funciona um índice, cara? Todo mundo sabe o que é uma primary key? Primary key... Beleza. A primary key é um índice. Tá bom? Então, todo mundo sabe o que é uma árvore binária? Beleza. A grande maioria não sabe e eu coloquei um exemplo de árvore binária lá pra frente. Mas a gente tem vários tipos de índice, assim como a gente tem vários tipos de dados. Quando uma pessoa fala índice, a probabilidade dela estar se referindo a um índice do tipo árvore B, um AB3. Não é árvore binária, desculpa, é árvore B. Ele estar se referindo a um AB3 é enorme. Se ele não especificou, ele está se referindo a uma B3. Ou a uma B3, que é uma B3 um pouquinho diferente. Mas é esses dois tipos de estrutura de dados que ele está se referindo. Tá bom? Como é que funciona um índice aí, num banco de dados? No mais que ele funciona assim. Então, vamos supor que a gente tem um índice de primary key ali, numa tabela de usuários. O primary key é um auto-increment, vai incrementando. Beleza. O banco de dados, ele tem uma primary key própria, uma SQL que ele chama de ROID. Tá bom? Se eu não me engano, a SQLite também é ROID. Eu sei que o Firebird terão completamente diferente. E o Postgres, não sei. O Postgres eu realmente não sei. Cada linha que você inserte tem um ID único. Cada linha que você inserte tem um ID único. Então, independente se ela tem primary key, se não tem, se tem índice, por aí vai. Como é que funciona um índice? O índice funciona assim. Essa aqui é uma árvore B, é uma árvore B desses caras aqui. Ele cria um nó em seu primeiro nó de acesso. É o nó de acesso. O nó de acesso, normalmente, é o meio do dado. Então, o meio da tabela ali é o 4. Ele fala, meu, o dado que eu quero, a hora que você faz um select, eu quero um select usuário ID 1. Beleza. O 1 é menor que o 4? É menor. Então, me pega o nó da esquerda. Ah, beleza. É o 2. O 1 é menor que o 2? Ou é o 2? Não, não é o 2. Então, ele é menor? É menor. Então, pega o da esquerda. E se ele for maior? E se eu selecionar o 3? Ele vai para a direita. Certo? O que tem ali nesse 3 aí? Esse 3 é uma estruturinha de dados que ele tem o quê? O valor do índice que você tem e o ROID. Onde está esse cara? Tá bom? Dependendo do Storage Engine, ele não tem a referência. Ele tem o dado inteiro ali já. Tá bom? Ele já tem ali inteiro ali. Tá bom? No caso de uma Primari Key, do Maisan. Tá bom? Depende do Storage Engine. No índice do DB, isso nunca acontece. Você nunca vai ter acesso direto ao dado através do índice. Tá bom? Cara, eu não vou entrar a fundo aqui em cima da árvore B, mas vocês entenderam mais ou menos a mecânica de como é que funciona. Ele vai lá, vai perguntando o próximo, próximo, próximo. Onde é? É aqui, tá bom? Opa, qual que é o ROID? É esse cara que eu uso. Tá bom? Lindo. É isso que o Optimizer faz. Tá bom? É assim que funciona o índice. E quando isso aí é uma letra? Ou um é o nome? Pé. Cara, ele faz exatamente a mesma coisa, só que ele converte uma string para um hash. Tá bom? Um hash numérico. E ele usa esse hash numérico na árvore. Tá bom? Existem outros tipos de índices específicos para isso. Mas, cara, o MySQL desencana. Mas você não vai encontrar isso no MySQL. Tá? Como você cria o índice? O pessoal que viu ontem vai lembrar desse exemplo aí. O índice... Você cria assim. Então, aí eu estou criando dois índices. O índice da primary key e o índice com nome e data de compra na data aí, na tabela que eu estou criando. Tá bom? Por que eu estou mostrando esse formato de tabela para vocês aí? Porque não é... Criar o índice por si só não significa que você vai fazer uso dele sempre. Que o MySQL ou o banco vai conseguir sempre usar esse cara. Por quê? Ele precisa... Não dá para ver absolutamente... Não dá para ler em vermelho aí, né? No fundo. Pera aí. Deixa eu colocar em branco. Vou colocar um negocinho branco. Esse aqui é o mais compridinho. Esse aqui não dá para ler. Eu estou fazendo um select na tabela de compras que a gente acabou de criar. E o meu wear, a minha condição para encontrar o dado, é uma coluna que tem índice, certo? Ele tem um índice ali. Então, a data de compra é a data. Então, essa coluna está indexada. Essa query aí não usa o índice por quê? Porque eu estou alterando o dado. Tá bom? Para a busca. Eu estou mexendo nele antes da busca. Então, o banco não consegue entender... Ele não tem esse tipo de dado indexado aí. Ele tem as datas. Os valores cruz de data indexada naquela árvore lá. A data transformada ele não tem, cara. Então, você não vai usar o índice aqui. Você vai fazer o full table scan que eles falam lá. Que você vai analisar a tabela inteira. Tá bom? Aí você fala, putz, tá bom. Então, eu vou colocar só a data ali. Beleza? Beleza. Você está usando o índice. Só que tem um problema. Essa query tem um problema. Essa função aí com o range date, ela faz com que... Lembra da arquitetura ali que a gente tinha o optimizer e o cache ali? Ali em cima. Essa query nunca vai para o cache por causa dessa função aí. Por quê? Porque essa query não é constante. Se você executar essa query hoje e amanhã, você vai obter dois resultados diferentes. Por isso, ela não vai para o cache. Tá bom? Como você faria essa query entrar no cache? Joga o valor cru ali na frente. Tá? Outra técnica para o bit of performance e que eu falei ontem, mas hoje a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhe. É o particionamento. O que é o particionamento? Sabe quando você tem uma tabela gigantesca? Com milhões e milhões de linhas? Beleza. Tem como você particionar, quebrar essa tabela em várias partes. Mas que ele já... O Oracle tem isso, mas que ele já tem isso desde o 5.1. Tá bom? Para que você usa isso? Lembra que eu falei que os storage engines guardam os dados em arquivinhos de texto? Você consegue pegar esses arquivinhos de texto e colocar um arquivinho de texto em cada micro ou em cada storage e balancear a escrita e a leitura nesses caras em storage diferentes. Você alivia um pouco o I.O. de um disco só. E existem diferentes maneiras de particionar. É importante vocês entenderem o seguinte. Pensa no particionamento como sendo um índice. Por que eu coloquei ele que particionar e colocar uma primary key é geralmente uma péssima ideia? Se eu estou particionando uma tabela em diferentes pedaços, por que eu vou querer um cara que é um índice para o negócio inteiro de novo? O negócio perde muito... E se você criar o mais que ele vai tentar usar? É por isso que ele perde performance. O negócio não tem lógica de existir. Então, por isso que você é geralmente uma péssima ideia. Você normalmente particiona uma tabela pelos dados que você busca. Então, vamos ver um exemplo lá. Tabela de usuários. Eu vou particionar por ID. Isso aí é um exemplo mais bestinha, menos válido do que você pode ter. Vamos para um exemplo mais... Desculpa, né? Você pode participar de particionar por diferentes tipos. Mas aí eu estou particionando por um tipo inteiro de range. Eu quero pegar um determinado range. Então, eu crio a partição. Eu dê o nome para a partição. E eu quero que essa partição tenha todos os valores onde aquela coluna é menor que mil. Eu quero criar uma outra coluna onde todos os valores é menor que dois mil. E a Z, que é a tabela que guarda o resto. Em vez de chamar de Z, a gente pode chamar de resto. Que é o que guarda todos os valores menores e que não caíram em nenhuma das regras acima. Então, você tem aí três arquivos diferentes. Três partições. Por mais que ele fossem como se fossem três tabelas diferentes. Como se você cria a tabela A, B e Z e armazenar separado aí. Só que ele faz isso transparente para você. Tá bom? Isso, você vai criar, fazer isso aí exatamente desse jeito se você faz um select nessa tabela. Faz muito select nessa tabela por ID. Tá bom? Se ele não for o ID, cara, usa o índice, pelo amor de Deus. Ou se ele não for a coluna que você está particionando. Pensa assim. Eu tenho uma tabela que todos os meus selects usam essas colunas. Então, particiona por ela. Aqui é por range. Tem pela lista. Eu quero agrupar os dados na partição por uma lista de dados. Beleza. E é assim que você faz. Cria uma partição. Chama o meu nome. E os valores na coluna país que eu quero armazenar nessa partição são esses daí. Então, todo mundo que tiver esses valores na coluna país vão estar dentro dessa partição. Tá? E Europa e assim vai. Aí a gente tem os carinhas mais espertinhos. que são o hash e o key. O hash ele vai pegar uma coluna a coluna tem que ser obrigatoriamente do tipo inteiro e ele vai criar quantas partições você quer de hash? Quantas partições você quer nessa tabela? Quatro? Cinco? Dez? Beleza. Ele vai criar as dez partições e vai tentar balanceá-las o máximo possível. Tá bom? Beleza? É isso. Eu criei aí o hash em cima da coluna grupo por quê? Porque, putz, meus selects são principalmente feitos em cima dessa linha aí. Você pode ter índice nessas tabelas? Pode. Tá bom? Só que, meu, toma cuidado para criar os índices. Tá bom? Tenha certeza que os índices... O problema de criar índice em tabela particionada é que o índice ele sempre se refere à tabela inteira. E ele costuma ficar maior do que uma partição. Entendeu? Perde o propósito. Por isso que você normalmente cria a partição direto. O que é a mesma coisa com o hash que a diferença é que o dado não precisa ser inteiro. Ele pode ser um string. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida de partição aí, cara? Não. Quem quiser usar esse negócio pode usar sem medo. É simples assim mesmo. Só presta atenção em que coluna vocês vão particionar o dado. Assim como em que coluna vocês vão fazer o índice. Tá bom? Isso é extremamente importante. As pessoas me perguntam muito às vezes o que a gente usa para me monitorar mais que ele. Como é que eu vejo se o meu banco está performando ou não. Ferramenta de monitoramento padrão, monitoramento SNMP, a gente tem o NAD e os Zenus. Se vocês não conhecem, anotem e dêem uma olhada no que esses caras fazem. Eles ficam monitorando o CPU, a placa de rede, o I.O. do disco, o uso de memória RAM. Então, quando um gargalo acontece, você consegue ir lá nesses caras e falar meu, na hora do gargalo, o que estava alto? Era RAM? Ah, então meu problema provavelmente é RAM. Não, era o processador. Então, provavelmente é o processador. Não. Escrita no disco estava muito alta. Então, meu problema é o disco. Se o seu problema é o disco, o disco é o maior problema de resolver. Se o seu problema é o disco, o que você faz? Particiona. Pega a tabela que é onde o I.O. é maior, particiona esse cara e põe essa tabela em diferentes discos. Pronto. Você resolveu o probleminha. Tá? Monitoramento do próprio MySQL. Cara, esses dois caras aí. A gente tem o MyTop e o Inutop. O MyTop é o... Se vocês darem uma procurada de monitoramento do MySQL, o problema de vocês caírem no MyTop é gigantesco. Vai ser, provavelmente, o primeiro resultado. O Inutop é o MyTop com mais opção. Tá bom? Todo mundo já usou o Top do Linux aqui? Ou já ouviu falar ou conhece? O Top do Linux mostra para você uma lista de processos que estão em execução. O MyTop é exatamente a mesma coisa. Ele usa o Show Process List no MySQL e mostra para você na telinha quais são as queries sendo executadas, há quanto tempo ela está sendo executada. Tá bom? E o estado dela. Se ela está em processamento, se a query está enviando o dado para o cliente ou se ela está em processamento no MySQL. O Inutop faz exatamente a mesma coisa. Com a diferença que você consegue personalizar muito o resultado que é exibido para você e como ele é exibido. Você consegue filtrar e por aí vai. Aí a análise do MySQL. Por exemplo, o que é a análise do MySQL? É a ferramenta que ela vai olhar as suas configurações e ela vai falar, fala, meu, o seu cache não está funcionando direito, não tem muito cache hit, os seus índices estão muito grandes, estão maiores que a tabela, estão chegando na metade ali, então dá uma organizada melhor nesses caras aí. Esse MySQL Report faz exatamente isso aí. Qual que é o problema dele? Ele vai te dar as métricas, você vai precisar entrar na documentação do MySQL para saber o que cada métrica é. Mas garanto para vocês que não é nenhuma dor de cabeça aqui. Com tudo isso que eu falei para vocês, não vai ser muito difícil entender o que a documentação do MySQL está te falando e o resultado desse MySQL Report te dá. Tá bom? A última coisa que eu quero mencionar antes de encerrar é o seguinte, é o Explain. Todo mundo já ouviu falar nisso aqui? Nunca? Não. A gente viu como criar particionamento, como criar índice, que tem a primary key, pode usar, pode não usar índice, que a gente tem o Optimizer. Beleza, como a gente sabe como o banco está usando os nossos índices? Lembra aquelas três queries que eu mostrei lá? Uma que não usava índice, a outra usava índice e a outra usava o cache? Lembram disso aí? Como eu sei disso? Como eu cheguei nisso? Através desse cara, Explain aí. Como é que ele funciona? Cara, aí eu coloquei uma query bem banal, bem banal, mas se eu colocasse outra isso ia ficar gigantesco e não ia dar para ler. Eu tentei. Eu estava lá no fundo tentando colocar uma menorzinha para colocar, mas, meu, não dá. Qualquer queryzinha que você coloca mais um inner join, ele já dá mais duas linhas no mínimo, mais dois grupos desse cara aí. Aí, se perdeu. Mas quem quiser, depois a gente senta e faz junto no banco de dados de teste que eu tenho para a gente ver as respostas que a gente pode ter. pega o seu select e dá um explain antes dele. É isso aí que ele vai retornar. Ah, e se o select tiver join, union, distinct, não interessa. Coloca o explain antes, ele vai te dar como o banco organizou isso aí. No caso do MySQL, ele retorna isso aí. Importante para a gente saber. Cada linhazinha, cada coluna aí. O barra G no final, aliás, para quem não sabe, é quando você está no console do MySQL e se digita barra G, ele em vez de retornar no formato de tabela, ele retorna nesse formato vertical aí. Tá bom? A coluna ID é importante ali porque quando você tem subquery, ele vai se referir a subqueries através desse cara aí. Tá bom? Ele normalmente é sequencial, query complex. O type lá, ou tem, né? Cadê o type? Tá vendo? Type All. O que é o type All? O type All significa que ele está fazendo o quê? Um full table scan. O que é o full table scan? Ele pegou lá o primeiro carinha da tabela, foi indo até o último para achar o dado que você quer na coluna que você quer. Normalmente, isso aqui indica o quê? Cara, que se você criar um índicezinho em cima dessa tabela, aí você vai evitar esse full table scan. Provavelmente, não necessariamente. Não é porque o índice existe que o banco está usando ele, que nem a gente viu lá naquela query. Tá bom? Quais são os outros tipos de valor que vocês podem ver aí? O índice e o range. O que é o índice e o range? Cara, eles são um pouco melhores que o full table scan. Um pouco. Por que um pouco melhores? Significa que ele não precisou ver a tabela inteira. Ele sabia que o dado estava ali em um determinado grupo e ele só fez scan naquele grupo. Ele usou índice? Não, também. Tá bom? Qual é a diferença do índice para o range? O índice, ele fez o... Desculpa, o range, ele fez o select num grupo de dados e não na tabela inteira, mas ele pode fazer sorte. Tá bom? Não, desculpa, nenhum dos dois faz sorte. É verdade. O ref faz. O all faz. O índice é o full table scan sem o sorte. Exatamente. O ref é o equref. É o índice lookup. Quando aparece isso aqui, significa que vocês estão usando o índice. Beleza? Vocês estão... O mais que ele está usando o índice na tabela. Certo? Então, isso aqui é bom. Você criou um índice e aparece esse cara. Ah, beleza. É isso que a gente quer ver. Certo? Depois dele, o melhorzinho é o const to system. O que significa? A diferença do const to system é que ele consegue obter esse valor automaticamente. Da onde? Do cache. Tá bom? Ou ele consegue transformar isso automaticamente para uma constante. Por quê? Porque ele não está retornando mais de uma linha. Ele não precisa analisar mais de uma linha. Quando ele precisa analisar mais de uma linha? Quando você faz join. Você pega uma tabela, fez o join. O índice retorna um grupo de tabela. Você usou o índice, mas veio mais de uma linha. Então, você tem outra condição que afunila mais esse resultado. Certo? O const to system é quando o índice retorna o dado cravado ali. E o null é que você pegou a porcaria do cache. O null aí é o objetivo maior dos caras. A gente tem dois caras importantes. O possible key e o key. Esses caras se referem ao índice. O possible key, cara, são os índices que ele pode usar, dependendo das tabelas que você usou. Das colunas que você usou para fazer o select lá. Os joins e o caramba 4. O key são os índices que ele escolheu usar. Por quê? Porque era melhor. Era o mais rápido a fazer. Tá bom? O ref, lá em cima, você só vai ter no join. Eu nem vou voltar porque não tem naquele exemplo. O ref, ele só é preenchido quando você tem join ou subquery e ele está usando os dados de outro select ou outra tabela. Aí ele se refere aí. Você fala, meu, eu estou usando de outro cara. E o host, eu coloquei esse cara aqui, ele é óbvio, é o número de linhas que o cara está retornando, mas o que não é óbvio é que ele não é 100% preciso. Se ele mostrar 93 linhas, a probabilidade dele não estar trazendo 93 linhas é bem grande, cara. Você entendeu? Por causa do quê? Por causa dos índices, por aí vai. Quer dizer que ele analisou mais ou menos isso, mas depende da complexidade da query, de quantos joins, de quantas subquery você tem. Mas é bem aproximado. Tá bom? Bom, fora isso, eu ultrapassei um pouco o tempo, mas fora isso, perguntas? Alguém tem uma pergunta em relação a tudo? Qualquer coisa? Beleza. Onde está o outro, cara? O microfone? Vem dois e fica um, né? Esse comando, explain, ele é só para select ou eu posso estar nele para insert, delete, update? Select. Só para select. É, select. Depende, não mais que ele, né? Não sei outro banco. Quem que levantou a mão daqui? Alguém levantou a mão aqui ou não? Não? Ele marcou, é que esse daqui é outro código, né? Mas ele também está usando a mesma questão. Ah, eu entendi o porquê da zona agora. É de lá, o microfone. Até desconcentrei agora aqui. Ah, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de criptografia. O quê? Na autenticação? É, autenticação, por exemplo, em que momento a gente pode... Por exemplo, normalmente é utilizado, já li alguma coisa a respeito sobre MD5, né? Para poder fazer a criptografia em tabelas onde você utiliza para fazer login em aplicações. Tá, então, vamos lá. Isso aí não é implementação do banco, tá? Apesar dele ter o MD5 ali e tal, é uma questão mais de segurança do que de criptografia em si. Todo mundo precisa autenticar os carinhas aqui, acho numa aplicaçãozinha. Então, você vai fazer a autenticação. Qual que é o lance aí? Não guarda a senha do usuário no banco. Por quê? Porque, cara, se alguém invadiu o seu servidor e fizer um dump do seu banco, vai ter a senha de todos os seus usuários. E se você tiver muita sorte, você não armazena e-mail também. Se você tiver mais sorte ainda, o cara está usando outra senha para você, que é a senha do e-mail que ele usa. O que normalmente não acontece. Você tem uma senha, a mesma senha que você usa para o e-mail que você está se autenticando. Se você salvou em plaintext, significa que quando o cara fizer um dump na sua base, ele vai ter a senha do e-mail do cara. Você entendeu? Por isso que não é bom guardar a senha direto ali. O que você guarda, então? Acho que é essa a sua pergunta. O que você guarda? O que você guarda ali? Você guarda um hash. O que é um hash? Pensa assim, se eu fizer um MD5, um MD5 é um tipo de hash, é um algoritmo de hash. A gente tem o SH1, a gente tem mais uma penca, tem um monte. O mais famoso MD5. Significa o quê? Se eu fizer MD5 da letra A, ele vai me retornar um número ali de 32 caracteres. Ele vai retornar uma string de 32 caracteres. Todo mundo que fizer MD5 da letra A, vai obter esse mesmo cara. Você entendeu? Ah, como eu faço para saber que número é esse aqui? Por exemplo, eu te dou uma string do MD5. Eu sei que é o A. Como você sabe que é o A? Você não sabe. Não tem como voltar isso para o A, entendeu? Não tem. Ah, não tem. Não tem como voltar um hash para o seu estado original. Como você sabe que é o A? Cara, você testa. Faz o MD5 do A, pega o cara e vê se é o mesmo com o do banco. Se for o mesmo, beleza. Tá bom? Tenta usar outro algoritmo de hash. Por quê? Sabendo disso, o que os caras fazem? Eles fazem o que a gente chama de Rainbow Table. Os caras fazem um banco de dados com o hash e a string ali. A string que ele se refere. Você entendeu? Isso aí tem para fazer download na internet. Você procura Rainbow Table MD5 e você faz o download. Então, por isso que a gente não aconselha o MD5. Qual que é uma forma bacana de você fazer hash bem segura? Faz o hash da senha do cara com uma string sua. Entendeu? Tipo, põe um sbrubbles. Aí você faz a senha do cara mais sbrubbles. Quando o cara for autenticar, você faz a senha que ele mandou vezes sbrubbles. Mas quem trabalha com desenvolvimento web aqui, cara? Beleza. Quantos de vocês fazem autenticação? Cara, eu estava discutindo esse problema ontem com um amigo meu. Quantos de vocês usam o HTTP ALF? Do Apache, aquela janelinha feia mesmo. O HTTP. Se eu falar para vocês que essa autenticação é muito mais segura que qualquer autenticação que vocês fizeram aqui, vocês acreditam? Ela é feia, ela é escrutinha, mas ela é muito mais segura. Por que ela é mais segura? Quando o carinha faz um login de vocês, você faz um post, não faz? O que vai no post para o servidor? Vai a senha do cara em plain text. Você não guardou a senha em plain text no banco, mas a senha em plain text está indo. Certo? A autenticação HTTP, a senha em plain text do cara não sai do computador dele. ele manda um hash para o servidor e o servidor autentico. Tá bom? Então, repensa usar esse cara, por favor. Pela segurança de todo mundo, dos meus dados e dos de vocês. Então, a solução seria, para não trafegar em plain text, seria usar HTTPS. Beleza? É a solução. Só que, cara, HTTPS é lento. Hã? Não, então, só para o login. É a solução. Por exemplo, é o que o Facebook faz. Ele usa HTTPS só para o login, por obrigação. Se você não escolher usar só HTTPS. Mas, é isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum caso? Na verdade, são duas perguntas. Cara, só fala mais alto que é difícil de escutar. Ok. Primeiro, se eu tiver uma tabela com muitos registros e eu quiser aumentar a performance dela, até onde é melhor criar índice ou partição vertical? Putz, cara, depende da sua tabela. Depende da tabela. Os dois caras resolvem um problema de formas diferentes. Eles resolvem problemas diferentes. O índice, ele está resolvendo um problema de busca. você entendeu? Depende do tamanho do seu índice, cara, depende de colunas, de que colunas você está indexando. Normalmente, se você tem uma tabela que vai ter muito dado, você sabe que essa tabela vai crescer muito e que você sempre vai buscar ela por data, por exemplo. Cara, não pensa, cria partição. Você vai ser mais feliz. está ligado? Agora, assim, por que o pessoal não usa muito partição? Porque a partição não faz sentido em conjunto com outro índice. Entendeu? Ah, tipo, se tiver já um índice, só dá para criar a partição, se fosse daquele índice. Não faz sentido ter um índice e uma partição de outro... Não, você pode criar o índice, entendeu? Só que pensa assim, se você particionou uma tabela, certo? Você quebrou ela em pequenos caras. Por que você quebrou ela em pequenos caras? Para evitar o full table scan ali. Lembra no explain ali que, puta, na grande maioria das vezes, eles sempre analisam um grande número de linhas? Se você conseguir afunilar isso o máximo possível, melhor, certo? É isso que a partição faz. O que acontece quando você cria um índice? O índice não existe só em uma partição. Ele pega todos, certo? E se você tem um índice, o mais que ele vai tentar usar ele. O Optimizer vai tentar usar ele. E numa tabela muito grande, cara, voltando lá, pensa numa árvore dessa com milhões de itens. Você entra e vai navegando nela. Se ela tem muito número, cara, às vezes o Full Table Scan é mais barato do que usar o índice. Por quê? Porque pela quantidade de nós que tem no cara. Você entendeu? Pela quantidade de nós que ele teve que analisar até chegar no dado. Você entendeu? Depende do tamanho dela. Então, quando o negócio é muito grande mesmo, o melhor é particionamento. Obrigado, Agosto. Agora, outra pergunta que eu tenho é a seguinte. É mais em relação ao caso real que aconteceu comigo. Eu fiz a migração de um banco, de um servidor para outro servidor, potencialmente melhor. E o MySQL estava com uma performance pior. As queries demoravam mais, sendo que era o mesmo banco, mesmas tabelas, tudo igual. Mas piorou a performance de algum jeito. Eu queria saber se... A máquina era melhor. Ela tinha mais RAM, mais processador, por exemplo. Qual que é o problema? Apesar de serem as mesmas tabelas e tudo mais, o MySQL, quem gerencia a memória é o MySQL. Se você... Por padrão, o MySQL... Eu não sei quanto de memória o MySQL usa por padrão, de memória RAM. Mas se você só instalar o MySQL, você usa um Linux, por exemplo? Vamos supor porque é um Debian, e um Ubuntu. Um Debian e um Ubuntu. Você dá um apt-get install-mysql, um in-install-mysql, um server, no Ubuntu é mais aquele server. E ele instala. Cara, eu não sei qual a configuração padrão que vem nele, mas você usou a mesma configuração para os dois micros. A probabilidade é que o que pode acontecer é que a memória tenha sido igual. Agora, por que pode estar lento? Pode ser que o disco do seu micro mais fraquinho seja mais rápido do que o disco no computador novo. não? O outro era mais rápido? E você tem certeza que era mais lento, cara? Não era a mesma performance? Porque o que pode acontecer é a mesma performance. Se ele ser mais lento, é complicado. porque assim, se você mudou para um micro maior, o que você tem que fazer é falar para o MySQL usar mais RAM. Meu, usa mais RAM porque eu tenho mais. Você vai lá no arquivo de configuração do MyCNF e aumenta o tamanho do cache, aumenta o tamanho do... 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 de RAM que ele pode usar, da table space, do in-udb, e por aí vai. Senão, ele não usa. Você imaginou que a performance caiu? Por quê? Estava montando o cache? Não, não. Não, não. O cache, cara, ele... ele... acrescentar alguma coisa no cache não diminui a performance, não. diminui a performance do cara. Tá bom? Bom, quem quiser, cara, eu saio, juro por Deus que eu sento aqui, tá ligado? E a gente conversa porque estão chutando. Obrigado, pessoal.